Tudo começou em 2011, primeiro ano no Colégio Gênesis Life. Várias sensações nós sentimos, medo, timidez, ansiedade e ao mesmo tempo felicidade. Foi nessa série que as panelinhas se formaram, as amizades floresceram, tivemos grandes aprendizados e com grandes professores. Tivemos muitas histórias engraçadas e marcantes. Quem não se lembra da brincadeira do lobisomem no parquinho, nossas competições de elástico e amarelinha no intervalo, do Vitor quebrando o braço no escorregador, a venda de pulseirinhas de elástico e o grupo adiantados, que para entrar precisava ser fiel e ter a marca do grupo na mão. Quando percebemos que a nossa união tinha força, tivemos nosso primeiro ato de bondade e parceria. Ajudamos a montar uma linda cesta para uma de nossas amigas e com isso nos unimos cada vez mais. Fomos crescendo e as histórias aumentando. O que dizer da nossa correção para adiantarmos o conteúdo da professora Cláudia, nossos montinhos de mochila com o Gustavo lá dentro e sempre que escutávamos a música Valeu Amigos chorávamos imaginando a nossa saída da escola. Nossos caminhos vão trilhar, novas histórias, novas conquistas, mas sempre nos lembraremos da nossa união, da nossa amizade e de quanto fomos felizes nesse colégio, que nos proporcionou aprendizagem, apresentações marcantes e, mais importante, contribuiu com a nossa formação de caráter. Encerramos aqui um ciclo, deixando para trás boas lembranças, mas com a certeza de que vamos levar as amizades para o resto da vida. Obrigada, Colégio Gênesis, funcionários de Novo Cê. Obrigada, Colégio Gênesis, funcionários de Novo Cê.